Fala galera, beleza? Estamos aqui como humanos e eu estou com um amigo aqui, o Uttaraptor, ele está comigo aqui me guiando, eu acho que ele quer me levar para algum local, talvez ele queira me levar para um local onde ele irá me abater, é possível, mas estou com o meu brotherzinho aqui, ele está me guiando, tomara que seja para a família dele que esteja também amigável ou para uma colônia de humanos, cadê? O cara entrou, o cara está no meio do mato aqui, está aqui ele, beleza, o que ele quer? Tem alguma coisa aqui? Ah, ele deitou aqui, beleza, vamos aqui tirar a lanterna porque eu não quero chamar a atenção, mas está difícil de enxergar, ele está aqui descansando, relaxa aí bro, daqui a pouco eu vou ter que tomar água, o Carnotauro acabou de passar. Caraca, meu Deus do céu! Cruzou correndo a toda velocidade, ainda bem que ele foi bem para a direita, o Uttar se agachou também, e agora, eu vou ter que voltar aqui porque eu vou ter que tomar água, calma aí Uttinha, deixa eu sair correndo aqui rapidão, porque eu vou ter que ir ali e tomar água, aí ó, chamei a atenção do brother, aí ó, vambora, vambora, vamos lá que eu vou ter que tomar água, sair correndo aqui para a esquerda, já que o Carnotauro foi para a direita, Será que ele vai me seguir? O meu amigo? Ah, ele está aqui, esqueci que ele é um Uttar, oh Caramon, o que? O que? Oh, tem outro Uttar aqui! O que? Esses bichos enlouqueceram? Nossa, o meu amigo foi pego! Caraca, foi... Vocês viram na sombra que o Uttar tinha saltado em mim? No, meu brother! Caraca, infelizmente eu tive que sair correndo aqui, porque eu estou sangrando, já estou machucado, nossa, e agora? Perdi o meu amigo... Caraca, Uttar herói! Olha lá, eu acho... Tá vindo aqui, calma... É impressionante a tensão que isso dá, sérião! Ele está me rastreando, o Uttar está me rastreando, corre, 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 vambora, 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 vambora! Cadê o elemento? Cadê aquele bicho? Corre para cá! Perdi o meu brother, velho, o cara foi um herói, o cara foi um herói! Ele foi lá e se sacrificou para me deixar vivo! Chamou a tensão do Uttar! Vamos aqui tomar uma água... Ai, estou tomando uma aguinha aqui, estou machucado! Ih, galera, estou sangrando demais! Isso aqui vai atrair a tensão de Deino, de Uttar, de tudo! Ah, que legal! Estou mais calmo! Olha o Uttar ali, olha! Ah, é o meu amigo, ele está vivo! Ele está vivo! Caraca, ele está vivo! Nossa! Estou muito feliz! Estou muito feliz mesmo! O cara está vivo, velho, eu achei que ele tinha se sacrificado! E olha lá do outro lado, um Carnotauro! É possível que ele venha para cá tentar me pegar? Mas eu acho que não, ó! Opa! O Uttar está se ocorrendo! Vambora, vamos atrás dele! Uttinha, estou contigo! Aí! Caraca, olha o tamanho daquele bicho, velho! É um Deino adulto ali, ó! Ah, ele me levou para a comida! Olha só! Frutinha! Vamos comer! Aí, me alimentando... Caraca, estava procurando, velho! Muito obrigado! Aí, ó! Me alimentei! Valeu aí, Uttar! Caraca, grandes amigos! Sério, grandes amigos! Vamos deitar aqui agora! Pronto! Descansando aqui um pouquinho! Olhando para o lado, né? Sempre observando! O cara está com... Ó, você está do meu lado! Ah, galera, sério! Que amorzinho, velho! Que amorzinho! Acabou de chegar o Uttaraptor aqui! O Uttar filhote! Ih, chegou outro Uttar! Calma! Comunicação aqui! Comunicação! Ó, o Uttinha! E aí, Uttinha! Não é minha Taki! Ah, mandou amizade! Beleza! Vamos ver isso aqui! Ah, mandou amizade também! Ó, outro humano! Caraca, outro humano! Eita! Aí, ó! Sociedade dos Uttaraptor e dos humanos! Será que a gente consegue caçar aqui? O que ele está... O cara está tentando conversar comigo! O que foi? Oi! Comendo aqui... Beleza! Estamos vivendo a base de laranja! Eu acho! Ó, o outro correu para lá! Caraca, ele pegou na mão aqui um! Vou tentar pegar também! É, pronto! Peguei! Aí, está na minha mão! Vambora! O cara foi para cá! Ué, cadê? Cadê o cara, véi? Ué? Desapareceu o outro humano! Eita, nossa! Ah, lá está ele correndo se foi! Foi para muito longe! Beleza! Vamos voltar aqui para a nossa sociedade! Foi bom enquanto durou! Dropei a laranja aqui! Não vou comer agora, até porque eu não estou com fome! Os outros Uttas ainda estão aqui em volta! Eu vou ali tomar água mais uma vez! E depois a gente sai para dar uma explorada! Vamos lá! Por aqui mesmo! Ó, tem um piteira lá, ó! Ó lá, piteira! Ali passando, ó! Está olhando para mim, até! Está vindo na minha direção? Ó, voou para lá! Beleza! Caraca, que medo! Opa! Ele está em volta de mim já! Ó, piteira aqui em volta! Ó, piteira! Ele vai pousar? Acho que ele vai pousar! Pousa aí, piteirão! Ó, cadê o Uttas que estava comigo? É, eu vou ficar perto dele! Aí! Olha ali, ó! Olha ali! Ai! Sai, bicho! Vai para lá! Já deu um grito aqui! Socorro! Já tem um hipster aqui também! Tá! Vamos correr aqui e tomar uma água! Só torcer para o Deino não pegar a gente! E, caraca! Acabei de perder o meu amigo aqui! Ô, louco, velho! Ele estava atrás de mim e agora desapareceu! Nossa! Perdi o meu brother! Eu vou mandar aqui uns sinais! Vamos ver se ele aparece! Problema agora é que eu não vou saber qual que é o Uttas! Se ele aparecer, pode ser um outro Uttas! Tá, e o piteira foi embora! Beleza! Não fui caçado! Pelo menos isso! Galera, olha só o que eu encontrei aqui, ó! Bem na minha frente! Tem um humano correndo! Eu estou tentando alcançar ele, mas é muito rápido! Não dá! Vou mandar algumas luzes aqui! Mas eu acho que ele não está enxergando! Olha a velocidade do Manolo! Ele nem olha para trás aí! Corre reto! É o T-1000! Ó, cheguei! Cheguei! Cheguei aqui! Ele até deitou, ó! Ô, dormiu! Ó! O cara deitou aqui, ó! Ó, eu mandei aqui uns comunicados para ele! Beleza! Beleza! Ó! Ô! Qual é que foi? Tá! Acho que ele parou agora! Ele deve ter, sem querer, dado um chute! Beleza! Estamos... Ó, o cara! Ó, o cara! Ó, o cara! Nossa! Toma! Que isso? O cara começou a bater do nada! Toma! Não, não, não! Toma! Não! Cai, galera! No! Traidor da raça humana! E ele está mili... Ele... Caraca, isso é pesado, hein? Acabei de chegar aqui em um local onde tem alguns deinos! Ó, dois entraram para baixo da água agora, bem ali! Estou tentando subir nessa pedra! Tá, vamos lá! Sobe, véi! Vamos! Aí, estou conseguindo aqui, beleza! Aí, pronto! Estou de boa! Deixa eu ver... Está tranquilo aqui pelo que eu estou vendo... Tá! Não tem nenhum piteira, não! Só tem os deinos aqui na água... Então, a gente pode ficar bem tranquilo! Ó, até vou deitar aqui... Na verdade, vou sentar... Vou ficar observando eles... Tem um que está ali se alimentando... Tem alguma coisa aqui do meu lado... Ó, um drill, véi! Olha que legal! Ah, muito obrigado, senhor drill! Que coisa! Mais linda! Valeu pelo alimento! Não! Caraca, quase caiu! Socorro, vou cair aqui! Vou cair! Eu vou cair aqui, véi! Deixa eu ir para o lado! Calma! Aí, consegui! Beleza! Eita, nossa! Quase que eu caí, véi! Valeu aí, drill! Mas a sua laranja quase que me eliminou! E agora, o que eu faço com isso? Vou para o outro lado, eu acho! E aí? Larguei no chão aqui... Obrigado pelo presente! Vou me alimentar... Ó! Me alimentando aqui da laranjinha... Aí, perfeito! Muito obrigado, drill! Muito obrigado! Eu só não caio aqui na água porque está cheio de deno... Então, infelizmente, a gente não pode tomar um banho legal... Aí, aí, aí! Eu estou com medo! Eu estou com medo que eles estejam bem ali na beiradinha! Ou aqui do lado esquerdo! Ó! O drill foi na frente, beleza? Aí, vamos embora, vamos embora! Não tem ninguém! Aí, passei correndo aqui! Beleza! Agora o drill saiu correndo e me deixou para trás! Muito obrigado, drill! O cara só me deu ali o presente da laranja e desapareceu! Olha ali um Carnotauro! Ou é um Uta? Bem ali, ó! Olha ali! Ele está cruzando! Vai cruzar de boa! Ó! Ou não, né? Vamos ver! Vai chegar! Pegou! Nossa, velho! Eu acho que só deu um susto, na verdade! Quase pegou o Carnotauro! Será que esse deno é amigo? O cara deixou o Carno de boa? Vamos ver! Ó! Vamos simular que a gente vai tomar água! Ó! Estou ouvindo o Carninha! Está por aqui! Ai! Nossa! Olha o tamanho do bicho, velho! Eu sabia que ele era amigo! Ó! Ó! Mandei aqui uma amizade para ele! Passou aqui um piteirão! Caraca, olha! Que maneiro, velho! Cheguei bem perto do deno gigante! Aí, ó! É, brother! E aí, Carno! Tranquilo? Ó! Mandou amizade também! Aí, ó! Mandei uma amizadezinha para ele! Beleza, né? Bom, pessoal! Então a gente vai ficando por aqui! Espero que você tenha gostado, se divertido! Não esqueça aí de deixar o seu likezão! E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos! Valeu! Muito obrigado! Até mais e tchau! Vocês viram aqui que os dinossauros são mais amigos que os humanos, né? O humano acabou de me eliminar na outra vida! E agora está todo mundo aqui em paz! Valeu! Fuuuui! 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 Legenda Adriana Zanotto